Parabéns pra você, nossa data querida, nossa felicidade, nossa felicidade, parabéns Parabéns pra você, nossa data querida, nossa felicidade, nossa felicidade, nossa felicidade, nossa felicidade Parabéns pra nada, tudo que for, como é que é, é, é TIC, é TIC, é TIC, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Flá, me, rá, fá, 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 feio